Salve, salve, amigos ligados aí no Brava Connection, é galera, começa agora o Brava Connection News, diretamente da nossa querida Praia Brava, nesse domingo de sol que amanheceu com bastante nebulosidades por aqui. Pra você que tá nos acompanhando pelo Instagram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a também ativar as notificações, é só assim pra você ficar sabendo, todas as vezes que a gente entra ao vivo, posta vídeo, traz informação da Praia Brava e muito mais pra vocês nesse dia. Nesse dia de sol por aqui, o vento vem entrando no quadrante de leste e sudeste, agora nesse exato momento. Começando a virar um pouco mais pro quadrante de leste. E é isso aí, começa agora então, Brava Connection News, boletim das ondas. Mas antes de tudo, gostaria de pedir a todos para aderirem a nossa campanha, né, de preservação das nossas praias. Pague o seu ingresso, todas as vezes que você chegar na areia, retirando o micro lixo da praia. E assim, vamos garantir esse lindo paraíso para as próximas gerações. Todas as vezes que você chegar na praia, respeite sempre a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Prevenir é salvar. Bandeira vermelha, local não adequado para o banho. Bandeira amarela, local com atenção redobrada. Bandeira verde, local apropriado para o banho. Um ótimo dia de sol por aqui, para todos vocês que nos acompanham ao vivo. Não se esqueça aí de comentar, compartilhar, isso é muito importante para o canal. E também para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias. Temos previsão de chuva ocasional pelo dia, a mínima não vai passar de 17 nem da máxima de 24. A ondulação começa a ganhar um pouco mais de pressão, de acordo com os gráficos, entrando no quadrante de leste. Com série de até meio metrão. Amanhecemos com vento terral logo cedo, virando para sudeste, depois ele vira para leste e depois nordeste. Com ventos médios aí de 12 quilômetros, com outras rajadas de até 35 quilômetros. Maré seca agora às 10 e 27 da manhã, tendo o auge da maré cheia somente às 2 horas da tarde. Depois seca novamente até às 5 e meia. Não deixe seu lixo na praia, preserve as nossas praias. O nosso boletim tem sempre oferecimento cultural do Hike Brava. Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Celeiro Verde Alimentos Empório Seleto LouraSurfboards.com Toque Especial Garden Weight Repair Panificadoras Bonjour Farm Fast Food GB Praia Brava Essa semana o nosso querido mestre Edson Sururu estará aqui pelas áreas. Então se você quiser dar uma passadinha no GB Praia Brava, conversar com o nosso querido mestre, fica aí o convite. Rio Surf Check, a sua previsão das ondas aqui no Rio de Janeiro. A Associação de Surf Praia de Itajaí. Federação Catarinense de Surf, a Associação Brasileira de Surf Profissional, Longarina, o seu programa de surf da 94.9, Rádio Unival FM. E é claro, o paraíso do improviso e a Sebrava. Vamos virar essa câmera porque a ondulação começou a entrar aqui. Olha ali, estamos aí com séries de meio metro. Tá legal o áudio aí pra vocês. Venta nesse exato momento aqui no quadrante de leste. Manda um joinha aí se estiver tudo ok com o áudio. Pra vocês que nos acompanham aí no Instagram, não se esqueça de acompanhar os nossos boletins das ondas pelos portais do SurfGuru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Também através dos portais da SPI, tracinho sc.com.br. É, temperatura aqui nesse exato momento, são 10 horas e 12 minutos aqui na Praia Brava. Estamos aí quase batendo uns 22 graus, quase 23, primavera. E como é de costume, primavera esquenta e chove aí no fim do dia. Ó! Tem uma brincadeira ali, mas o vento vem prejudicando a formação das ondas. Nada muito expressivo. Pra você que nos acompanha ao vivo aí. Praia Brava de sol. Não com muitas ondas. Mas dá pra matar a vontade do surf. Pegar uma praia. Né? Se beber, não dirija. Aproveite para usar aí os aplicativos de motorista. Não vamos estragar com a festa de ninguém. E nem com a nossa. Olha que boa direita que quebrou aqui na frente do visor. Olha só. Tem uma brincadeira ali, ó. Tem mais uma boa série entrando ali. Vamos ver aqui ao lado. Na remada. Foi. Foi na remada. Acabou fechando ali. Vamos ver atrás. Acabou ninguém vindo. Ali já tá com umas séries aí de meio metrão. Ninguém foi na onda. Maré enchendo. A ondulação já começa a entrar mais no quadrante de leste. Recebendo a ondulação secundária de nordeste. Então pra vocês que nos acompanham ao vivo diretamente aqui do litoral norte catarinense. Praia Brava em Itajaí. Temperatura local por aqui. De vinte e três, quase vinte e quatro graus. Vem subindo o termômetro. Pague o seu ingresso a hora que você pisar na praia. Retirando aí um micro lixo da areia. Vamos que vamos. Olha aí. Salve, salve. Pra todos que nos acompanham pelo Instagram. Estamos aqui com o apoio do Raik Brava. Trazendo informações da Praia Brava. Celeiro Verde e Alimentos. Empório Celeto. Olha lá. É uma menina que tá surfando ali. Olha só. Tem boas ondas ali. Pra galera que quer fazer a cabeça. Não ficar em casa nesse dia de sol. Aproveite aí pra se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando que o nosso moletim das ondas fica disponível no nosso canal. Tá melhorando as ondas por aqui. Maré no auge da seca. Vento no quadrante leste. Virando um pouco mais aí. Recebendo influência já quase de nordeste. Mas o vento vai se manter nesse quadrante hoje. Muitas mulheres bonitas na areia. Povo bonito. Não vamos deixar o lixo na praia, né? Não custa nada, né galera? Vamos aí ajudar a preservar a nossa querida Praia Brava. Os nossos oceanos. Quero mandar um salve pros amigos lá. Pros amigos que estão lá em Portugal nos acompanhando. Os amigos que também estão na Nova Zelândia aí. A galera que tá em São Paulo. A galera que tá no Rio de Janeiro. É, tem umas ondinhas ali. Nada muito expressivas. Mas dá pra fazer a cabeça. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Retorno mais tarde. Trazendo informações do mundo das ondas pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like, comentário. Isso é importante para nós. E vamos que vamos. A qualquer momento, eu retorno ao vivo aqui das areias da Praia Brava. Mandando aquele salve pra toda a família lá do Mato Grosso do Sul. Que nos acompanha. Do Mato Grosso. A galera que tá lá na região norte do Brasil. Diretamente aqui da nossa querida Praia Brava. Beleza? Eu fico por aqui e retorno mais tarde. Trazendo informações do mundo das ondas. E também de tudo aquilo que vem acontecendo. Aqui na nossa querida Praia Brava. E região. Tenham todos um ótimo dia. E um bom domingo. Vamos que vamos. Do lado direito do seu vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connect. E inscreva-se. Do lado esquerdo irão aparecer dois vídeos. Aproveite aí para assistir os nossos vídeos. Respeite a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar. Porque prevenir é salvar. Fica aí o oferecimento cultural do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Vamos que vamos. Vamos.